Música O perfume Chuncho masculino de Carolina Herrera é extremamente inspirador, masculino e poderoso. Inspirado em Nova York, transmite toda a energia e empolgação das noites badaladas da cidade. Este eau de toalete é uma fragrância classificada como a madeirada floral miscarada e se inicia com notas de saída de especiarias, pedigrã, lavanda, notas verdes, toranjo e bergamota. No coração encontramos gengibre, gardênia, violeta e sálvia. Finaliza-se com labirano, sandalo ou miscar, madeira, goiaque e vértiver incenso. Um perfume vibrante com uma ótima fixação. Apresenta-se em um frasco metálico seguindo a linha Chuncho e carrega o seu nome em um tom azul intenso. Chuncho masculino de Carolina Herrera é ideal para você que é dinâmico e procura mudanças, participando das mais loucas aventuras da vida. Quer ficar por dentro do universo dos perfumes? Inscreva-se em nosso canal e descubra mais fragrâncias poderosas. Perfumesimportados.jf.com.br Perfumes.jf.jf. 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 Perfumes.jf.jf.jf. A CIDADE NO BRASIL